Tem muita gente que emendou o feriado prolongado, que tá recebendo visita em casa, né, por conta aí desse dia meio morto, né, que é a sexta-feira pós-feriado de Corpus Christi. A dúvida é, será que vai faltar alguma coisa pro churrasco, pra feijoada? Repórter Rubens Nakato, que não emendou o feriado prolongado, tá em um supermercado de Prudente e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. As pessoas precisam ou não se preocupar? Como é que tá a questão dos mercados? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, não há motivo pra preocupação, viu? O reabastecimento tá sendo feito aos poucos, mas muita coisa já chegou aqui nos supermercados em Presidente Prudente. E, como eu disse, né, até amanhã a situação deve se normalizar por completo aí nos supermercados, conforme, né, a gente conversou com os gerentes, enfim, os empresários. Aqui nesse supermercado, por exemplo, o setor de hortifruti já tem bastante coisa, hortaliças também já chegaram bastante produtos aí. O que falta um pouquinho ainda são as frutas, que vêm de outras regiões do país, mas que até amanhã também devem ser normalizadas. Olha, só pra gente ter uma ideia, batata e tomate, né, que chegou a faltar em vários mercados, o preço subiu bastante, ainda continuam um pouco altos os preços, viu? Mas tem produto sobrando aqui no mercado, inclusive, porque chegou um carregamento muito grande, mas com esse preço um pouquinho mais caro. Batata, por exemplo, era comercializada aí 1,99 o quilo, hoje tá cerca de 5,99 o quilo. Já o tomate passou de 4,99 pra 6,99. São preços altos, né? Agora, o que tá faltando hoje aqui ainda é carne de porco e frango. Isso acabou definitivamente, mas até amanhã também deve ter mais produtos, mais à disposição do consumidor, porém também com uma ligeira alta aí, segundo o supermercado aqui, de cerca de 20%. Conversei com os consumidores aqui, o pessoal tá optando por substituir os produtos que estão mais caros por outros, pra não ficar sem aí, né, o almoço, o jantar desse final de semana prolongado. Hoje pela manhã também a gente esteve na SEAS, aqui em Presidente Prudente, reabastecimento por lá também está normalizado, havia muito movimento, inclusive até congestionamento, viu, de caminhões que chegaram lá pra fazer o descarregamento de mercadorias. Mas, como eu disse também, só faltam algumas frutas que vêm de outras regiões do país. Agora, a boa notícia lá na SEAS é que a batata, que foi a grande vilã desses dias aí, por conta dessa paralisação dos caminhoneiros, que subiu, né, pra mais de 200 reais a saca, tá voltando ao patamar normal aqui em Presidente Prudente, que era o preço que estava antes, segundo o gerente da SEAS, cerca aí de 150 reais. Então, tudo voltando ao normal, viu, Casa Grande? Tá garantido aquele churrasquinho que você faz como ninguém pra esse fim de semana que você tá de folga, viu, Nakato? Obrigado pelas informações ao vivo de Prudente.